É saudade então que mais uma vez De você fiz o desenho mais perfeito que se fez Os traços copiei do que não aconteceu As cores que escolhi entre as tintas que inventei Misturei com a promessa que nós dois nunca fizemos De um dia sermos três Trabalhei você em luz de sombra Era sempre, não foi por mal Eu juro que nunca quis deixar você tão triste Sempre as mesmas desculpas Que desculpas nem sempre são sinceras Quase nunca são Reparei a minha tela com pedaços de lençóis Que não chegamos a sujar A maçã fiz com madeira Da janela do seu quarto Do portão da sua casa Fiz paleta e cavalete E com as lágrimas que não brincaram com você Estilei o óleo de linhaça E da sua cama arranquei pedaços Que taia em estiletes de tamanhos diferentes E frios então Pincéis com seus cabelos Calou no batom que roubei de você E com ele marquei Dois pontos de fuga E rabisquei meu horizonte E era sempre Não foi por mal Eu juro que não foi por mal Eu não queria machucar você Prometo que isso nunca vai acontecer Mais uma vez E era sempre, sempre o mesmo Novamente A mesma traição As vezes É difícil Esquecer Sinto muito Ela não mora mais aqui Sinto muito Ela não mora mais aqui Eu acredito Eu acredito no que invento Nada disso aconteceu assim Não foi desse jeito Ninguém sofreu E é só você Que provoca essa saudade Magia Tentando pintar essas flores De amor perfeito E não te esqueças de mim Veira